Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski, estou aqui com aquele vídeo que todo mundo ama, favoritos. Já vou falar no início, pra você deixar nos comentários, um produto favorito do mês de julho, tá? Um produto que se destacou aí, que você gostou bastante de usar. Pode ser maquiagem, pode ser skincare, pode ser produto pro cabelo, pode ser uma série, um filme, enfim, o que você quiser. Eu vou começar por uma base, que inclusive eu estou usando hoje, é essa base aqui da Rose Ink. E por que eu tô amando tanto essa base? Ela é super leve, super natural, bem aquosinha. Ela é um pouquinho difícil de trabalhar, porque não sei se dá pra ver aí, mas ela tem como se fosse bolinhas, assim, como se o pigmento tivesse encapsulado. E eu acho que é mais ou menos por aí, é a hora que você espalha, e tem que ser com o pincel, não dá pra ser com a mão, essas bolinhas vão estourando e daí, enfim, vai vindo pigmento, você consegue espalhar. Ela deixa um acabamento luminoso, natural, um viço, muito, muito bacana pra quem, de repente, pele madura, ou quem tem a pele um pouco mais seca, quem não faz tanta questão também de muita cobertura, porque ela é bem levinha. Laura, e dá pra pele oleosa? Dá sim, ela é bem... ela não é oleosa, né? Ela é bem aguadinha. A única coisa é que realmente ela não entrega tanta cobertura, tá bom? Uma cobertura, na verdade, super, super leve. Agora temos um delineador, e esse aqui, na verdade, é uma caneta delineadora da Cosnori, ou Cosnori, eu nunca sei falar esses nomes. Mas, gente, que produto incrível! É uma caneta delineadora super fininha, a pontinha é super fininha, você consegue trabalhar muito bem com ela, tanto com a ponta quanto com a lateral da caneta. É um marrom escuro, então de longe parece preto, mas é aquela coisa que no detalhe você vê que é marrom, marrom tá super em alta, então tô gostando bastante dessa canetinha delineadora. E vocês encontram no site da Coreia Beauty, tá? Porque é uma marca coreana. E a gente tem desconto no site da Coreia Beauty, que é... o cupom é Laura15 pra 15% de desconto, tá? Aí comprei, gente, temos muitos produtos novos aqui, hein? Comprei essa paletinha do Mogli, ai, que coisa mais linda! É da Catrice, a Catrice lançou, né, uma coleção Mogli e comprando... Quando eu comprei, comprando qualquer produto da coleção, você ganhava o pincel, que é lindo. O pincel em si não tem nada demais em questão de... Porque eu não gosto de pincel tão grandão assim, né? Mas o pincel é lindo, veio de brinde. E a paletinha é pro rosto, né? Uma paleta facial, ela é linda, tem uns brilhinhos assim. E aqui, gente, ela é super versátil. Então vem esse que pra mim serve como contorno, esse como bronzer, blush e iluminador. Da paleta, o único que eu não uso, usei uma vez, duas talvez, é o iluminador. Porque ele é mais flocadão, sabe? É um brilho mais... é... aparente. Então pra iluminador eu não gosto muito, agora dá super pra usar como sombra, tá? O blush super brilhoso, dá uma cor assim de... tomei sol, lindo. Lindo, 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 eu usei demais essa paleta. Daí temos esse stick brilhoso da Vicky Botte, que é uma sombra em bastão, né, assim, retrátil. Dá pra usar meio como lápis, dá pra usar como sombra, dependendo da cor, é porque essa cor é mais escura, né? Mas dependendo da cor que você compra, você pode usar como iluminador, batom, enfim. É um produto multifuncional, mas eu adoro pra delinear os olhos em cima e embaixo, assim, dá uma esfumadinha. Tenho usado bastante e já tinha favoritado essa. Daí temos paletinha de sombra, gente, olha que coisa lindinha, olha o tamanho dessa paleta. Essa é da Pat McGrath, eu comprei recentemente, minha amiga trouxe pra mim. E olha, olha as cores, que coisa linda, neutra, eu gosto de cores neutra, gente. E eu amei o tamanho da paleta, pequenininha, sem fiar na bolsa, tem espelhinho, então é prática. E a sombra em si tem muita qualidade. Daí temos primer, este primer da Tracta. São duas cores disponíveis, né? Um tom mais escuro e esse que eu uso, que é mais peroladinho. E eu estou amando, tá? Ele dá um glow pra pele, ajuda a maquiagem a durar, também já ajuda a dar uma disfarçada na olheira, justamente por conta do brilho. Deixa eu colocar aqui um pouquinho na mão, só pra vocês terem uma ideia. Mas eu estou achando muito maravilhoso. Ele é bem... é um champanhe, né? Assim, um tom rosado, brilhoso, lindo, 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 lindo. Ainda falando de maquiagem, separei aqui como favorito o BT Skin Plush, que é um corretivo da Bruna Tavares. Ele é um pouco mais hidratante do que os anteriores e do que os outros que a gente está acostumado a ver as marcas nacionais lançarem, normalmente são mais secos. Esse é um pouquinho mais hidratante. Ele não tem altíssima cobertura, que é uma coisa que eu costumo gostar em corretivo, mas ele entrega uma cobertura bem bonita, luminosa. Então eu estou gostando bastante dele. Separei aqui um pó. Eu não sei se eu já favoritei esse pó, mas eu tenho usado ele bastante. E olha que eu não sou fã de pó. Mas às vezes pra fazer durar mais a maquiagem, principalmente o corretivo... Então, por exemplo, o da Bruna, que eu gosto da textura e tudo, mas ele não dura tantas horas, justamente por não ter tanta cobertura, aí eu venho com o pozinho da Bruna Malheiros, que tem uns brilhinhos bem suaves, assim, e ele fixa bem a maquiagem. É um pó hiper fininho, marca muito pouco as linhas. Então eu estou gostando bastante dele. E agora indo pra skincare, eu separei, na verdade, um produto pro corpo, que é esse hidratante Ureadin, da Isdyn. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Normalmente, esses hidratantes corporais, que são mais hidratantes, que são mais de cuidado mesmo, eles não têm um cheirinho muito gostoso, né? Mas esse eu achei bem gostosinho, bem gostosinho. É uma loção hidratante, então ela é aquela coisa um pouco mais aquosa, que pra mim traz um pouco mais aquela sensação melequenta, mas logo a pele absorve, e eu viajei, levei ele até por conta do tamanho, gostei bastante, tá? E aí temos de cabelo, esse aqui da L'Oreal, é o Seve. Ele é um multifuncional, eu amo o tamaninho dele. Então ele vai ajudar a desembaraçar o cabelo, hidratar. Também é ótimo como protetor térmico, pra fazer chapinha, escova, babyliss, o que quer que seja. Então é um produto ótimo, quando eu vou viajar, não preciso ficar levando um monte de coisa, eu levo só ele de finalizador pro cabelo, tá? Por último, mas não menos importante, nós temos aqui esse spray da Febo, que eu conheci, eu fui jantar com umas amigas, e aí tinha alguém próximo fumando, não sei se cigarro normal, se charuto, mas alguma coisa com cheiro muito forte, e a gente até saiu de lá, e eu falei, gente, esse cheiro tá impregnado em mim, no meu cabelo, eu acabei de lavar o cabelo. Aí minha amiga tirou isso aqui da avó, você falou, passa isso aqui! É um spray pra corpo e cabelo. No corpo eu não sei muito bem como usar, mas assim, pra que que eu acho ele bacana? Pro cabelo, nessa situação, ele não vai limpar o cabelo, tá gente? Não é um shampoo seco. Ele vai disfarçar cheiro, então é pra isso, cheiro de cigarro, às vezes você vai jantar num lugar, fica aquele cheiro de fritura, ou roupa, roupa que tá há muito tempo guardada, tá limpinha, tá? Não guarda roupa, mas tá com aquele cheirinho de guardada, você pode passar na roupa, enfim. É um produto que você não vai usar todo dia, mas quando precisa usar, ele é bem útil e funciona bastante. Esses então foram os meus produtos favoritos do mês de julho, chegou um pouquinho tarde, né? Mas chegou. Espero que vocês tenham gostado, lembra sempre de deixar aquele like, que isso me ajuda demais na divulgação do meu canal, no meu trabalho de forma geral. Se você não tá inscrito, né, tá assistindo esse vídeo, se inscreva pra não perder nada que eu posto por aqui. Não esquece de deixar nos comentários o seu favorito. E eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau. Tchau.